A ideia era transformar o motorhome num espaço mais habitável, com mais cara de casa. E pra isso a gente praticamente construiu o motorhome internamente todo com o produto da fórmica. Que a gente precisava de um produto leve, não dava pra gente trabalhar com pedra, materiais pesados. Então a gente usou fórmica no piso, que é uma fórmica resistente, a fórmica no banheiro com uma textura que parece uma pedra com resistência a umidade. Todos os armários, móveis são de fórmica, a bancada da cozinha inclusive. Então é um material muito versátil, leve e de fácil manutenção. Então ele foi fundamental pra gente construir esse espaço aqui.